Com o maior movimento nas estradas, aumenta também a chance de acidentes. E é por isso que a Polícia Rodoviária Federal intensifica as operações nesses períodos. A maior delas, a Rodovida, que vai do dia 23 de dezembro até o final do Carnaval, mobiliza cerca de 10 mil agentes em todo o país. Em 2016, foram 20.994 acidentes graves em rodovias federais. Índice menor que em 2015, quando esse número era de 21.854. Isso representa uma queda de 3,9%. Houve diminuição também no número de feridos graves, que em 2015 era de 22.517 e em 2016 passou para 21.439. O número de mortes também caiu 6,8%, saindo de 6.871 em 2015 para 6.405 no ano passado. Já a sexta edição da Rodovida, que termina no final de março, já contabiliza uma redução de 10% nas mortes em comparação ao ano passado. Em 2015, foram registrados 25 óbitos por dia. Já em 2016, esse número caiu para 22. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a principal causa dos acidentes graves são as condutas erradas dos motoristas ao volante, como por exemplo a falta do cinto de segurança, o excesso de velocidade e o uso do álcool antes de dirigir. E é justamente por isso que o objetivo principal das operações é a conscientização. Grande parte dos acidentes graves estão relacionados à conduta do motorista. Então, o ponto-chave é a educação para o trânsito, sem dúvida nenhuma. Junto com a fiscalização, junto com reengenharia, a gente tem aí uma tríade que pode ajudar bastante a resolver o problema da violência no trânsito. E o Leomar, que já trabalha nas estradas há mais de 30 anos, acredita que a fiscalização é um grande aliado dos motoristas. É muito importante para todo mundo, né? Porque o cara bebe, vai dirigir, bebe, faz muita besteira, né? Aí quanto mais fiscalização, melhor, né?